Item 22, processo 48.500.664.2009.19, recurso administrativo interposto pela empresa O2, consultoria e projetos bioenergéticos limitada, em face do despacho 2.263 de 2011, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Tagua. Diretor, doutor Divaldo Santana. Em 12 de 12 de 2008, a O2 solicitou registro ativo para elaboração do projeto básico da PCH Tagua. O registro foi efetivado como ativo e o prazo para entrega dos estudos foi 10 de 4 de 2010. Em 24 de 3 de 2010, a empresa solicitou prorrogação de tal prazo em 240 dias, devido à necessidade de estudos cartográficos e topográficos mais aprofundados. A SGH concedeu o prazo requerido, ficando o mesmo para 6 de 12 de 2010. Em 27 de 9 de 2010, a empresa formulou pedido de autorização de levantamento de campo em propriedade de terceiros, alegando dificuldade de acesso às terras, bem como solicitou nova prorrogação do prazo de entrega, sem, no entanto, especificar o período pretendido. Em 6 de 10 de 2010, a empresa reiterou a autorização de acesso de prorrogação do prazo por 150 dias, a contada realização do trabalho de campo. A autorização de acesso foi concedida, despacho SGH de 1967, porém, a SGH determinou a apresentação de justificativa para a prorrogação do prazo, com a apresentação de relatório com os trabalhos já executados. Em 3 de 2 de 2010, a proprietária da terra apresentou a petição na qual requereu que seja negado ou revogado esse proprietário da terra, a prorrogação de registro ativo e transferido registro desse processo para condição de inativo. O peticionário alega que a O2 não desenvolveu quaisquer estudos dentro de sua propriedade, mesmo tendo obtido acesso ao imóvel e que a empresa apresenta atuação especulativa. Em 3 de 2 de 2010, a empresa requereu a prorrogação de validade de acesso às terras da PCH Taguar, alegando, novamente, dificuldade de acesso em certas áreas, áreas de terra, motivados por impedimentos realizados pelo proprietário. Segundo a empresa, o proprietário apresentou proposta de compra de transferência de direitos sobre os estudos por preço VIO. Em 6 de 1 de 2011 e em 7 de 1 de 2011, a empresa solicitou nova prorrogação de prazo, tendo em vista que, mesmo com autorização para a entrada nas terras, continuava enfrentando sérias dificuldades para finalizar os trabalhos. Em 3 de 12 de 2011, a SGH prorrogou o prazo para a entrega dos estudos e o prazo de autorização de acesso para 5 de 4 de 2011 e 4 de 5 de 2011, respectivamente. Em 15 de 2 de 2011, a empresa requereu uma nova prorrogação de prazo para a entrega dos estudos, no sentido de compatibilizar o prazo com aquele concedido na autorização de acesso. Em 21 de 3 de 2011, a empresa informou que, tendo em vista o impedimento de acesso pelo proprietário da terra, requererá acesso para o meio judicial e, consequentemente, a situação demandará prazo maior, razoável e compatível com o desenrolado dos feitos judiciais. Em 2 de 5 de 2011, a interessada ratificou o pedido anterior de prorrogação, argumentando o impedimento de acesso aos trabalhos de campo. Na oportunidade, apresentou cópia da ocorrência policial e da ação judicial que interpôs contra o proprietário da terra. Considerando as concessões de prazo anteriores, em função do excessivo prazo transcorrido para a apresentação do projeto de base da PCH, a SGH, em 30 de 5 de 2011, transferiu o registro concedido para a condição de inativo. Em 2 de 6 de 2011, a interessada apresentou o recurso da iniciativa contra o referido despacho, com a alegação de que se encontrava impossibilitada de iniciar qualquer trabalho de campo, tendo em vista que teria que aguardar o desfecho judicial impetrado em 29 de 4 de 2011. Em 24 de 8, a empresa apresentou o requerimento de análise do recurso da iniciativa não julgado pela SGH e requeriu o efeito expensivo para novas concessões de registro do aproveitamento em questão. Em 8 de 9 de 2011, o efeito expensivo requerido pela empresa foi indeferido por meio do despacho 3.612 de 2011. Em 10 de 11 de 2011, a empresa apresentou o novo requerimento de análise do recurso da iniciativa não julgado pela SGH e pela diretoria da ANEL, bem como requeriu o efeito expensivo para novas concessões de registro no aproveitamento em questão. Em juiz de reconsideração, a SGH, em 11 de 11 de 2011, manteve a decisão do despacho de 2.263 e encaminhou o processo para análise de decisão final da diretoria. Em 21 de 11, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de 1 de 2012, minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria. Em 30 de 1, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e disponibilidade do recurso, tendo em vista que não virgumbrou a ilegalidade que pudessem ser já a reforma da decisão. É que só para esclarecer, antes da Procuradoria se manifestar, esse é um caso em que essa pessoa que reclama do não acesso à terra, ainda é pela resolução 395, e o proprietário da terra, o interesse dele é no processo pela 343. E pela 343, enquanto tiver um registro ativo pela 395, ninguém pode ter acesso àquele eixo pela 343. Só para esclarecer o motivo da briga. É o relatório. Procuradoria. Nós temos o processo 47 de 2012, pelo conhecimento e não provimento de recurso. Trata-se de recurso administrativo interposto pela O2, em face do despacho 2.263-2011, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto Bada PCH Tagua. Segundo a SGH, a data de 10 de 4 de 2010 foi estabelecida como termo final para a apresentação dos estudos para o padre da requerente. Entretanto, a partir de 243 de 2010, a O2 solicitou sistematicamente prorrogação do prazo, inicialmente afirmando que necessitava de prazo adicional para a realização de estudos mais aprofundados, posteriormente alegou dificuldade de acesso a terras de terceiros, motivo pelo qual obtive autorização de acesso pela ANEL. Apesar da empresa ter relatado dificuldade de acesso às terras, desde setembro de 2010, somente ingressou na Justiça visando reparar o seu direito violado de acesso à taxa de propriedade em 29 de 4 de 2011, quase sete meses após a concessão da primeira autorização de acesso para a ferida do planel e após o prazo final, já consideradas as prorrogações para a entrega de estudo em 5 de 4 de 2011. A SGH considera esse prazo de sete meses bastante elevado. Dessa forma, a SGH e a Procuradoria Geral entendem que, embora a empresa tenha observado dificuldade na realização dos trabalhos de campo, ela não demonstrou diligência na resolução do problema, porque acabou inviabilizando a conclusão dos trabalhos de campo. Ou seja, ao ter seu direito de acessar as terras negadas pelos proprietários, o requerente manteve-se inerto, segundo a SGH, e solicitou novamente a prorrogação dos prazos à anel ao invés de solucionar a questão o quanto antes, mesmo sendo necessário o acesso ao judiciário de forma a respeitar o prazo estabelecido. Eu confesso que eu não tenho a menor condição de saber se os sete meses que ele levou para entrar na Justiça é um prazo razoável ou não, ou se ele deveria, ao ter negado o seu direito, ter entrado imediatamente na Justiça. Também não sei, lembro que lá atrás ele requeriu duas vezes que a SGH deliberasse o recurso administrativo que tinha entrado contra o despacho, e nós levamos cinco meses. A SGH tem muito trabalho, mas eu também não sei se esses prazos, de um caso ou de outro, são ou não razoáveis. Acho que fica evidente no processo que a requerente enfrentou dificuldades para elaborar seu projeto básico, pois não lhe foi facilitado o acesso às terras. Também fica evidente no processo que o proprietário da terra tem o justo interesse em concorrer no aproveitamento, tanto que já teve seu registro transferido para a condição de inativo, e foi transferido pela condição de inativo em razão daquilo que eu falei, porque tem alguém ainda lá, tinha, né, alguém estudando lá o eixo pela 395. Apesar das evidências, a SGH entende que não pode ficar indefinidamente prorrogando prazo, pois isso não atenderia o interesse público. É possível que tenham razão a SGH e a Procuradoria, principalmente a SGH. Por isso acompanho as recomendações, principalmente porque a SGH é quem fez as constatações mais importantes do processo. Porém, compete a ANEL nos termos que determinam os incisos 8 e 9, sobretudo o segundo, do artigo 3º da Lei nº 94.2796, propiciar a concorrência e zerar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, que pode ter sido afetada nesse caso. Pode, porque só a SGH tem condição de verificar isso. Assim, deve ficar claro que, mais adiante, se ficar comprovado que o impedimento de acesso às terras gerou vantagens espúrias, a ANEL deve tomar as medidas cabíveis como previsto em tal legislação. Aliás, é uma medida que, embora eu recomendo aqui, bastante vulnerável, porque basta o dono da terra arrumar um terceiro pra entrar com o nome do projeto aqui na ANEL, que resolve esse problema que eu tento proteger acima. Do exposto, e do que consta no processo 48.500.000664.29-19, voto por conhecer e negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela O2, Construtoria em Projetos Bioenergéticos Limitados, em face do despacho 2263-2011, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto base da PCH Taguá. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo o que decidiu por conhecer e negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela O2, Construtoria em Projetos Bioenergéticos Limitados, em face do despacho 2363-2011, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto base da PCH Taguá. Acompanho o relator. Obrigado.